Olá pessoal, vamos tentar fazer rapidinho esses exercícios Hoje está em cima da hora as coisas Tem muita coisa para fazer Nossa, começou os estudos lá no CBPF, mas vamos lá Então, a gente está aqui na parte de dilatação dos sólidos Aí a gente tem aqui no exercício 1 Uma longa ponte foi construída e instalada com blocos de concreto de 5 metros De comprimento a uma temperatura de 20 graus Celsius Em uma região na qual a temperatura varia ao longo do ano entre 10 e 40 O concreto desses blocos tem coeficiente de dilatação linear de 10 a menos 5 por graus Celsius Nessas condições, qual a distância em centímetros deve ser resguardada entre os blocos na instalação Para que no dia mais quente do verão a separação entre eles seja 1 centímetro Então, ele só deu uma informação Você tem que desenhar, não tem jeito Nessa questão 1, se você não desenhar você pode se enrolar Lembre que isso aqui não é matemática, física você sempre tem que desenhar O que ninguém te ensina é que quando você pensa num bloco e ele está dilatando Você tem que lembrar que ele dilata para todas as direções a partir do seu centro Quando a gente explica lá aquela barrinha que cresce aqui para a direita O que ninguém te conta é que ela está fixa aqui na ponta Entende? Mas no caso do bloco ele vai aquecer assim Entende? Só que vai ter um outro bloco que vai dilatar da mesma forma a partir do centro Do lado dele Eu vou desenhar aqui também quando ele não estava dilatado Quando ele não estava dilatado ele estava a 20 graus Celsius Entendeu? A única coisa que o exercício deu é que essa distância aqui Quando ele está a 40 graus Celsius É de 1 centímetro Aí eu quero que você perceba o seguinte Essa dilatação desse lado Somado com essa dilatação desse lado Dá o famoso delta L de dilatação linear Percebe que o bloco ele é uma superfície Mas você tem que interpretar o texto que Ele só deu dados de dilatação linear Então você está desprezando a outra dimensão do bloco Você só está olhando para a direção dele de comprimento E aí o que eu quero que vocês vejam é isso Esse pedacinho vai ser delta L sobre 2 Esse pedacinho vai ser delta L sobre 2 Esse pedacinho delta L sobre 2 Esse pedacinho delta L sobre 2 Aí Quando você tinha antes É a pergunta do exercício É o x do problema Ele quer saber qual é a distância a 20 graus Celsius Ou seja No início Ora É só você fazer a geometria x Que é esse comprimento todo Vai ser a soma desse com esse com esse Só que a soma desse e desse Como é meio e meio Vai dar um inteiro Então basicamente Simplesmente fala que x É igual a delta L Mais um centímetro E como é que se calculou delta L? É a forma que você tem que decorar x igual a L zero Alfa Delta T Mais um L zero ele deu Que é cinco metros Só que como você está botando aqui um em um centímetro Você tem que responder tudo na mesma unidade Então Cinco metros Equivale a 500 centímetros O alfa ele falou É dez a Tudo aqui Tudo aqui é produto né É dez a menos cinco E o delta T Quarenta menos vinte Dá vinte Aí olha que legal Vinte vezes Vezes quinhentos Vai dar Zero 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 Três zeros que a gente tinha Dois vezes cinco Dez Eu tenho quatro zeros Esses quatro zeros Nada mais são do que Dez a Mais quatro Esse é o produto de Vinte por quinhentos E agora a gente tem que terminar o produto Multiplicando Por dez a menos cinco Ora Dez a menos cinco Vezes dez a menos quatro Vai dar Dez a menos um Então O produto todo De L zero Alfa delta T É dez a menos um Ou Zero vírgula um Em decimal Ora Como tudo isso aqui Já tava em centímetro É só você somar Você vai ter um vírgula um centímetro Que é o X da questão Que é a resposta B Ah deixa eu Deixa eu mostrar no gabarito Esse gabarito Os gabaritos que eu me enrolo Na hora de mostrar Ah vamos lá Cara que calor Cadê Tá aqui Tá aqui ó B Cadê a questão dois A questão dois Gente É a seguinte Ele não deu dado nenhum É mais que você interpretar Aqui basicamente O que ele fala Você tem um serralheiro Ele monta Com o mesmo tipo De vergalhão de ferro A armação É esquematizada Como na figura A gente coloca Essa barra diagonal Nessas armações quadradas Porque o que acontece Se fosse um quadrado somente O quadrado ele pode Se exaliar Ele pode se entortar E virar um paralelograma Mas quando a gente coloca Uma diagonal assim Você está usando A propriedade do triângulo O triângulo não pode Se exaliar Pela própria propriedade Do triângulo E E aqui ele está esquentando Ele fala A barra transversal Que liga o ponto A e B São Exerce força sobre esses pontos É Se a temperatura da armação For aumentada Na barra transversal Então Ele quer saber O que acontece Tudo isso aqui Está aumentando De temperatura Só que é tudo O mesmo material E aí A pessoa Pode pensar assim A pessoa sabe Que pela fórmula A dilatação A dilatação térmica Vai ser maior Naquele comprimento Que for maior Então de fato A diagonal vai aumentar mais Aí isso pode fazer Alguém achar Que essa diagonal Vai empenar Ou seja Vai pressionar A armação quadrada Só que O que a pessoa Não se liga É que A armação quadrada Apesar dela Aumentar menos Ela vai aumentar Na mesma proporção De um quadrado E aí você vai ver Que a dilatação Que a diagonal Vai ter Vai respeitar A proporção Entre a diagonal Do quadrado Que todo mundo sabe Que é Raiz 2 Vezes o lado Do quadrado Para você ver isso É fácil É só você Calcular A dilatação linear Da diagonal A dilatação linear Da diagonal Cara Espero que todo mundo Esteja vendo É a seguinte É a seguinte Você tem O L0 Da diagonal Que é a diagonal Que a gente Não sabe qual é Vezes O alfa Que a gente Não sabe qual é E a variação Que a gente Não sabe qual é Ou seja É tudo literal Só que O L0 Da diagonal Pela relação Matemática Tem que ser Raiz de 2 Do L0 Que é o lado Do quadrado Inicial Você vai repetir Todos os produtos E olha o que vai aparecer Aqui Esse termo Que está aparecendo Aqui Nada mais é Do que a variação Linear Do lado Do quadrado Então a variação Linear A variação linear Da diagonal Respeita a regra De proporção Da Da diagonal Entende? Que é a raiz de 2 Vezes o lado Então aí Por isso que você Não vai ter a diagonal Pressionando Nem contraindo O O Armação quadrada Aí por isso que A resposta A Continua não exercendo Forças sobre Sobre ponto A e B Entendeu? Ah Cadê? Tá aqui A Tá vendo? Então vamos lá Teixe A teixe é do Padre Cício Essa questão Ela é típica Dessas questões De interpretação De texto Você pula O texto enorme E vai direto Ele fala Outro texto enorme Que ele fala assim Seguinte Rachaduras Ou outro tipo De desgaste São muito comuns Em obras de grande porte Com monumentos Difícils ou pontes Como as mudanças climáticas Principalmente Na perda ambiente Ao longo dos anos Ou mesmo Ao longo de um dia Essas estruturas Ficam muito sujeitas A fenômenes de dilatação De contração térmica Que muitas vezes Acaba ocasionando As conhecidas Rachaduras De acordo com o texto A estrada do Padre Cício Em 2011 Foi reformada Para reparar Muitos desses desgastes Então Essa pergunta Você só vai entender Ou se ele responde Só por eliminação Pela lógica Ou se você for Até a estrada do Padre Cício Como eu fui Para saber Que na base Da estrada do Padre Cício Tem umas aberturas Com os gradeados Que as pessoas Colocam foto Fita Vela Pagam promessa E isso é feito Para ter uma ventilação Pensa você Se você está lá Dentro da estátua O negócio Está pegando sol Isso aqui Não vai funcionar Como se fosse um Isso não vai funcionar Como se fosse um forno Então Eles botam Essas aberturas Mais para poder Ter ventilação Porque se você Se isso aqui Funcionar como um forno A estrutura metálica Que está lá dentro Vai dilatar mais Que o concreto Que dá do lado de fora Com uma temperatura menor Então Aí é por isso Que causa as rachaduras Então a única explicação É para a ventilação Para a temperatura Do lado de dentro Ser muito